A Ordem dos Enfermeiros de Moçambique vai suspender todos os profissionais da área em situação irregular e penalizar os empregadores que aceitam as suas candidaturas. A Ordem sugere também a paralisação de estabelecimentos que lecionam especializações na área. Daqui a 45 dias o cerco estará fechado para os enfermeiros que até lá não estiverem inscritos na Ordem dos Enfermeiros de Moçambique. Nós iremos passar a fiscalização e aquele que for encontrado na irregularidade praticamente será suspenso. É obrigatório que todo o enfermeiro que quer exercer a profissão de enfermagem no território moçambicano seja registado na Ordem. A penalização irá se estender também para os empregadores que aceitam os não inscritos. Mas afinal, o que significa estar inscrito? Estar regularizado na Ordem significa estar inscrito na Ordem para poder exercer a sua profissão. Você estar inscrito e pagar regularmente as suas cotas. Na Ordem para estar inscrito existe uma taxa que é a joia, que é um valor estipulado que é comum para todos. E existe um valor de cotas que é diferente. Este valor de cota é cobrado em função do nível de formação deste profissional de enfermagem. A Ordem dos Enfermeiros também criticou as especializações em enfermagem nas instituições técnicas. Parar com as especializações em nível técnico. A Ordem não concorda com as especializações do nível técnico. Isso não existe. Especialização é uma área que, na verdade, o profissional deve se identificar com ele. Não pode ser coagido a fazer. Este profissional de enfermagem que quer ser especializado, ele deve fazer o curso de licenciatura em enfermagem. O prazo é de 45 dias para o caso dos enfermeiros e empregadores, a contar a partir de hoje. E a partir de hoje. Obrigado.